Isso é uma empresa, meu? O moleque tá camperando até a caixa eles achando, Sanches. Caixa da onde? Deixando lá do ataque. Ataca. Ataca ali. Você, mano, o moleque tá com dois mil de pinga. Dois mil não. Mortos, né? Esse fone é dentro do... É o quê? Tô fone, é muito bom, filho. Tô fone, hein? Tô fone, viu, tê? Tô fone. Tô fone tê? Tô fone. Tô fone tê? Tê sô vôn, tê, tê! Tô fone tê, tê! Tô fone tê. Tô fone tê. Tê, tê. ele botando em live aí a porra toda e os caras não banem velho que ridícula eu esqueci eu te viado ele sabe que é um nicho sem presa não é a viado não é que tá campeão até eles acham sanches coxa da onde ataca você vai dar na caixa do fundo da receita que tá aí então todo onde que entrou no tubo esse idiota e você mano moleque tá com dois mil de pingo dois mil mortos esse fone dentro é o que é o fone é muito bom que tá aqui eu conheço menor aí mais um braço troca tiro logo cara porra eu tô rápido e eu só tô guiando esse cara agora esse cara tô bom na deus dois esse é o papa Pô, mas daí é foda No meio do bomb Tô olhando aqui não Acho que tem mais um aqui, mano E a partida que é pra virar mito Bom, tá, pô Bom, tá, pô, mas daí O que você acha que é? Já vou, né Fast Agora vai vim com o doutor Vem seguindo no tweet Mel, vem seguindo no tweet Suérez 18 Ah, desculpa Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição Além disso, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Só pra te esquecer e adivinha, eu só pensei em você, fui a festas, bebi, dansei, enfim, chorei de repente em me manter em você na minha ilusão, fazendo me sentir sozinho na multis. Mano, eu não quero entender por que essa história tá tromando uma renta, velho. Mano, por que que eu não acho metatrol, eu não vejo? Mano, eu não quero entender por que essa história tá tromando uma renta. Mano, eu não quero entender por que essa história tá tromando uma renta. Mano, eu não quero entender por que essa história tá tromando uma renta. Mano, eu não quero entender por que essa história tá tromando uma renta. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Mano no cu, cara, como é que não defusa, cara? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu tô com arma que não vara de novo, eu vou morrer pro cara aqui Liga só Dá uma merda, dá uma merda, dá uma merda A casa cai, mas eu tô rápido, eu viagem Vem, segura aí, pô Boa 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 Sem, sem não, crio, sem não, viado Sem ser padrão, viado 50 a 50 eu uso Coloca aí que você vai jogar igualzinho Em cima e embaixo, em cima e embaixo, cara Vai pro atraso, 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 vai pro atraso. Vai pro atraso, 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 vai pro atraso O Crosseira tem probleminha de AIDS, tá ligado? Não vai pra ele então, o cara é nele, é o bi desgraçado, é o bi desgraçado, é o bi desgraçado Não vai pra ele, é o bi desgraçado, é o bi desgraçado